Na cintura, um cinto com duas fitas do lado esquerdo e do lado direito. A gente puxou, parou a jogada, começa tudo de novo. Aqui em Manaus, essa prática iniciou em 2011. E hoje já tem três times. O Manaus Cavaliers Backbreakers Flag Football foi o primeiro. Cerca de 20 garotas participam do time. E os treinamentos são feitos três vezes por semana. Existe uma seleção brasileira de flag. Então, a gente está tentando alçar voos maiores para elas e tentar mandar pelo menos uma ou duas meninas para a seleção brasileira esse ano. Quem quer aprender o flag? É fácil aprender? É fácil. Diferente do convencional, que são 11 contra 11, no flag são 5 contra 5 em campo. São 5 especialistas em ataque e 5 especialistas em defesa. E as regras são bem mais simples do que a do futebol americano convencional. Apesar de todo o treinamento e esforço físico, a amizade e as brincadeiras têm espaço garantido em campo. Toda vez que a gente entra em campo, sabe como mulher é, né? A gente fala, a gente bagunça muito, conversa uma, grita com a outra. E aí, joga direito essa bola, caramba! Quando a gente quer uma coisa, acho que tudo se torna fácil. Com a visão! Ata! Com a visão! Com a visão! União! Amor! Amor! Com a visão! Com a visão! Com a visão! Olha só que legal! Bom, agora a gente vai falar de agenda cultural. Se você está aí querendo se antecipar e já se programar para amanhã à noite, está a fim de dar uma relaxada, ouvir música de qualidade, nós temos uma dica bem legal. O Tacacá da Gisela, lá no Largo São Sebastião, realiza todas as quartas o projeto Tacacá na Bossa. As cores de abril é o nome do show em homenagem ao centenário de Vinícius de Moraes. Deixa eu conversar com o Vitor França, responsável por fazer esse show. Tudo bom, Vitor? Primeira vez aqui no programa, né? É, aqui nesse programa é a primeira vez. Já vi em outros programas aqui na Cultura. Prazer te receber, viu? Vitor, o nome do show foi você quem deu? É, eu escolhi por causa que... As cores de abril é uma música conhecidíssima do Vinícius de Moraes, uma das letras mais bonitas dele. E tudo a ver com o mês, né, que está se fechando aí. Legal. Você é fã do Vinícius de Moraes? Desde criancinha. Desde criancinha. Desde a Arca de Noé. Que legal. E além do Vinícius de Moraes, o que você toca mais? Cara, na noite a gente faz o repertório de rock nacional, MPB, né, pop, essas coisas assim. Legal. Que a galera curte na noite. Pra esse repertório de amanhã, o que você tem aí guardado na manga? Bem, a gente vai fazer tipo uma trajetória na obra do Vinícius do início ao fim, né, com os compositores que fizeram parte da vida dele, de Tom Jobim, Badem-Pau, El Toquinho, Carlos Lira e muitos outros aí. Dá quanto tempo mais ou menos de show, de apresentação? A previsão é mais ou menos de duas horas. Duas horas de apresentação, né? Legal. Podia eu te pedir uma agora? Pode ser? Qual é a música que a gente pode fazer do Vinícius, claro, né, em homenagem já pro pessoal se aquecendo em casa pro show de amanhã? Bora tocar Tarde Itapuã. Vamos lá, então, Tarde Itapuã. Um velho calção de banho, o dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, o arco-íris no ar. Depois da praça Caimbe, senti preguiça no corpo e uma esteira de lime, beber uma água de coco é bom. Passa uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Passa uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Depois sentir o arrepio Do vento que a noite traz Um disque, disque macio Quebrada dos corqueiras E nos espaços serenos Sem ontem nem amanhã Dormir nos braços morenos Da lua de Itapuã É bom Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Legal, Vitor, maravilha Eu que sou fã de Vinícius de Moraes, adoro, viu? Olha, você tem um CD que foi gravado É Modernagem o nome Que são todas composições São dez composições, né? Então você gosta de compor aí A gente vê que você não é só cantor não Compõe também E as canções falam de quê? Amor? Bem, o Modernagem Ele tem um contexto assim meio de Meio surreal Mas também tem as letras românticas Nenhum disco deve deixar de ter O CD gravado em 2005 Na época da Fundação Vila Lobos E está aí o discão aí Para quem quiser adquirir E esses dois é para os seus ouvintes Seus telespectadores Obrigada A gente vai sortear no Facebook então Dois CDs do Vitor França O Modernagem, né? Vitor, vamos falar da tua agenda Você vai fazer além de amanhã Tem um outro show programado? É, eu me apresento todo fim de semana Sextas e sábados no Corsário Music Bar No Estado do Turismo A gente tem esse show de amanhã Que é o Vinícius Na outra Na véspera de feriado, dia 30 Eu vou estar fazendo uma participação No show do Flávio Maia Lá no Corsário Vai ser uma homenagem a Tim Maia Dessa vez vai ser o Tim Maia Tim Maia Na véspera do feriado E no feriado, dia 1º Eu estou lá no Espaço Samba A gente está inaugurando lá A noite do Reggae e MPB Com o Cabo Crioulo, né? Exatamente Vitor França e Cabo Crioulo Na quarta-feira Abrindo a temporada lá de Reggae e MPB Legal Então para fechar Só para lembrar então amanhã Lá no Tacacá Na Bossa Tacacá da Gisela Você vai estar a partir de que horas? Olha, o show está previsto Para começar às 7 horas 7 horas da noite Só chegue mais cedo Para adquirir seu lugar Muito Vinícius de Moraes, né? Está bem requisitado O pessoal está ligando E acho que vai ser muito bom Legal E é gostoso Uma quarta-feira No Largo São Sebastião Com música de qualidade Não tem nada melhor Porque o ambiente é mágico, né? É verdade É mágico Eu quero agradecer a tua presença Vou encerrar o programa já já com você Já acabou? Já Olha, o mês de revista Dessa terça-feira Terminar aqui uma ótima tarde para você Obrigada pela companhia E a gente se vê amanhã Meio dia em ponto Com mais informação e entretenimento Aqui na Tela da Cultura Tchau Vamos lá É melhor ser alegre que ser triste A alegria é melhor coisa que existe É assim como a luz do coração Mas para fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza Precisa um bocado de tristeza Senão não se faz um samba Não Põe um pouco de amor Numa cadência E vai ver que ninguém no mundo Vem se a beleza que tem No samba Porque o samba é a tristeza que balança A tristeza tem sempre uma esperança Tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste não Feito tanta gente que anda por aí Brincando com a sua vida Cuidado companheiro A vida é pra valer Não se engane não Que é uma só Duas mesmo que a boniquinha vai me dizer Porque tem que se provar Muito bem provado Com certidão Passada em cartório Desse ela e assinada embaixo Deus E com firma reconhecida A vida meu amigo É arte do encontro Embora já tanto desencontro Pela vida Há sempre uma mulher A sua espera Com os olhos cheios de carinho As mãos X de perdão Samba Canta samba não é Conta piada Quem faz samba assim não é De nada O bom samba é uma